As principais notícias do Estado, você acompanha agora no Gazeta e Manchete. Boa noite, em apenas quatro horas choveu nesta segunda-feira o que estava previsto para todo o mês de maio na capital. O temporal causou transtornos para moradores e para comerciantes de vários bairros. A forte chuva ocasionou muitos estragos. Dezenas de bairros ficaram inundados na capital acriana. A água da chuva entrou para as casas e deixou moradores ilhados. A travessa São Pedro, no bairro Vila Betel, desapareceu no meio de tanta chuva. A comunidade se arriscou a passar por essa área, que é de invasão e não possui rede de esgoto. Tem muito bicho, muito inseto, muita aranha. Tem muita criança aqui também no beco. E aqui não é estrada, só trabicho, o que dificulta mais o acesso ainda tanto do Corpo de Bombeiros quanto do Defesa Civil para vir retirar as famílias, que não tem como sair de lá. Raimundo Nonato tentou sair de casa para pedir socorro, já que a mulher está com uma gravidez de risco e precisa de ajuda. O Corpo de Bombeiros foi até o local, mas depois de averiguar a situação, foi embora e não voltou mais. Desesperado, o homem disse que a água passou de um metro em sua residência e eles não têm para onde ir. Não está nada bom para mim. Se tivesse uma coisa, tivesse mais para me tirar, mesmo minha esposa, para fora, para que a gravidez dela é de risco, para ela não ficar tanto sofrendo. Para mim era bastante, aliviava muito mais para mim. Com bastante lixo, animais peçonhentos e com a água contaminada dos dejetos jogados sem tratamento em um córrego que transbordou na região, a dona de casa, Cleide dos Santos, teve que enfrentar este cenário. Ela disse ser portadora da hepatite C, o que a deixou mais desesperada. Os moradores desta casa, no bairro Plácido de Castro, já perderam as contas de tantas vezes que o imóvel alaga quando ocorrem fortes chuvas. O piso da casa já cedeu e imóveis foram perdidos, como esses jogados no quintal. Já perdemos televisão, estante, rack, textura de cama, através dessa chuva que eu estava correndo com o nosso barra aqui, essa enchente que dá. Esta casa aqui no bairro Plácido de Castro, aqui do quintal, olha só, a água entrou toda para dentro da casa. Nós vamos mostrar aqui dentro, os moradores estão tentando tirar um pouquinho da água que entrou aqui. E olha só, o trabalho deles. A água já abaixou bastante, mas ainda assim eles tentam tirar. E mostra aqui Jean, um detalhe é que eles, deixa eu passar aqui pessoal, eles tiraram aqui as tábuas para poder a água escorrer, porque senão a água ia ficar toda empossada aqui e eles não conseguiriam tirar essa água. Muitos móveis tiveram que ser suspensos. Ali ó, mostra ali Jean. O sofá, olha ali ó, suspenso também, muitos móveis. E esse aqui é o proprietário da casa, deixa eu conversar com ele. Toda vez que chove a situação de vocês é assim? Nesta outra rua, sem saber o que fazer, a comunidade apenas esperava a chuva passar e as águas baixarem para poder contabilizar os prejuízos. E a reclamação no bairro Plástico de Castro não é diferente dos outros lugares, a dos bueiros entupidos ou que não suportam o volume de água. Para minimizar esses problemas, eles aumentaram a passagem da água, o que não deu resultado. Aqui no conjunto Novo Esperança, as ruas também ficaram dessa forma, ó. Todas completamente alagadas. Os carros arriscam passar e essa rua, mostra aqui Jean, a correnteza inclusive ficou muito forte e a água, ela vem lá de uma outra rua, passa por aqui. Os veículos passavam com dificuldades. A água descia tão forte que inundou até as ruas mais distantes. O centro de Rio Branco também foi castigado com a tempestade. Essa agência do Banco do Brasil ficou comprometida. Clientes e funcionários ficaram com os pés literalmente dentro d'água. Algumas pessoas buscaram refúgio na escada da agência ou até mesmo em cima das mesas. Funcionários tentavam tirar a água, mas a chuva não deu trégua. Conforme a Defesa Civil Municipal, a chuva que começou nas primeiras horas da tarde desta segunda-feira foi atípica. A previsão em todo o mês de maio era de 100 milímetros de chuva. Em apenas quatro horas, foi registrado 75 milímetros. Com tanta água, a temperatura na Praça do Relógio marcava 23 graus no final da tarde. A previsão é de mais chuvas como essa para os próximos dias. Música 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 Legenda Adriana Zanotto